Unicon Zombie Apocalypse Jogue o melhor Angry Birds do mundo e o nasça milhares de jogadores Jogo de excelência do Android de 2018 Use o estilingue para atirar pássaros nas torres dos porquinhos e fazê-las desmoronar Tudo para salvar os ovos preciosos Chegou agora no mundo de Angry Birds Angry Birds 2 é a melhor maneira de conhecer todos os memoráveis personagens E se divertir como o jogo que arrebatou os corações E o tempo livre, de milhões de jogadores Já é veterano condecorado em Angry Birds Tudo o que você ama nos jogos clássicos dos Angry Birds está aqui Mas com incrementos fantásticos Escolha com qual pássaro jogar e quando Jogue com amigos Enfrente níveis com vários estágios e entre na competição Colabore com jogadores de todo o mundo Características Escolha o seu pássaro Escolha que pássaro colocar no estilingue e derrote os corpos usando estratégia Níveis com vários estágios Jogue níveis divertidos e cheios de desafio com vários estágios Só firme cuidado com os porcos chefões Desafios diários Tem pouco tempo Conclua o desafio do dia e ganhe recompensas rápidas Suba seus pássaros de nível com as plumas para que façam mais pontos Monte um grupo de pássaros imbatível Faça parte de um clã para derrotar os porcos com amigos e jogadores de todo o mundo Impressione a águia enorme no acampamento da águia enorme e ganhe moedas para usar na loja exclusiva Entre na competição da arena Tente derrotar outros jogadores numa atividade divertida para provar quem é o melhor Colecione chapéus malucos Colecione chapéus com temas diferentes e deixe seus pássaros na moda Porquinhos malvados Esses verdinhos malvados estão de volta Mais fortes, mais malévolos e ainda mais verdes Um monte de níveis Jogue centenas de níveis e muitos outros mais Adicionados nas atualizações constantes e nos eventos de duração limitada Placar Prove quem é o melhor do mundo no placar global Grátis para baixar Inscreva-se para receber seu mod favorito De graça e direto Tamo junto Tchau 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 Tchau